Inventar e fabricar Uma grande invenção Levar ela pra Espanha Onde ela foi testada Mais de duzentos ladrão Só na primeira pegada Logo no teste primeiro Mostrou para o mundo inteiro Que ela foi aprovada Da Espanha para a França Ela então foi exportada Na cidade de Paris A máquina foi ligada Foi a maior sensação Mais de oitocentos ladrão Pegou nessa empreitada Com tanto sucesso assim O governo alemão Resolveu fazer um teste E comprou a invenção E seguindo a Espanha Na capital da Alemanha Pegou mais de mil ladrão Quando chegou na América Foi direto pra Assunção Lá falsificaram a máquina Mesmo assim pegou ladrão Quando cruzou a fronteira Já em terras brasileiras Veio pela contramão Depois de muita conversa Ela então foi liberada Na capital de Brasília Chegou a ser instalada Mas nenhum ladrão pegou A máquina Alguém roubou As quatro horas da madrugada Número um sol A gente pode trazer Não vai se embora Fim em sol Melīgue você Obrigado.